Bom dia Chico, tudo bem? Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Antônio Renê do canal Fartura da Roça e hoje vou fazer um vídeo aqui com parceria com o canal do Chico Abelha e hoje eu quero fazer esse vídeo para você Chico, com muito carinho, estou aqui fazendo uma visita aqui no sítio do Seu Santos e a Dona Ramona e eles tem muita coisa para mostrar aqui para você Chico. Vamos entrar aqui. Dona Ramona, com licença, estou entrando aqui. Bom dia para vocês, tudo bem Dona Ramona? Tudo bem Seu Santos? Tudo bem, graças a Deus. Seu Santos está com o chapéuzão invocado aí. Como é que está Seu Santos? Tudo bem? Obrigado. Está bom Dona Ramona? Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo bem, graças a Deus. Chegou na hora do café aqui. Obrigado Seu Santos, bem na hora boa rapaz. Olha pessoal. Tem um queijinho natural. Olha rapaz, é feito aqui mesmo. Um bolinho feito da hora, uma melancia aqui para chupar, leitinho caipira. Então a mesa está completa aqui. Vamos mescar, uma manguinha para nós chupar. Vamos sentar por aí. Vamos sentar por aí. Vamos sentar por aí. Vamos sentar por aí. Vamos apreciar aí. Amei. Chegou na hora. Que mesa forte. Pessoal, aqui na roça é assim, é sempre fartura. Não é Seu Santos? É, a gente faz força. Mas quem fica só nós dois, aí é tudo simples. Nós dois velhos tem que fazer alguma coisa. É isso que o povo gosta, a simplicidade. A gente levantar cedo, aí essa hora a gente dá uma reforçada para poder seguir. Para poder aguentar o batendo. É para aguentar o batendo, a Dona Ramona. Dona Ramona, fala o nome completo para a senhora, para o pessoal. Ramona Benedita Correia. E o nome do Seu Santos? Meu nome é Santos Alvos Pinheiro. Então, aqui, Seu Santos, aqui são quantos hectares aqui a chaca dos seis, Seu Santos? São 5.9. 5.9 de hectare. É. E vocês mexem com criação de que aqui, Seu Santos? Nós mexemos aqui, nós temos na nossa área aqui, nós temos crião de galinha, que minha esposa gosta muito. E eu sou mais chegado a mexer com porco, né? Ramona, você anda mais um pouquinho perto da senhora, por favor? Para ficar os dois pertinho, né? Eu mexo com porco. Mas nós tudo, ela também ajuda a mexer, né? Mas cada um tem um fanativo. Ela gosta mais de galinha, de cuidar das galinhas dela e eu gosto mais de porco. Aí ficou melhor. E ela tem as vaquinhas dela, né? É vaca leiteira? É, tudo vaca leiteira. Então, aí eu fico que é uma parceria. Ela me ajuda, eu ajudo ela, né? Olha que legal. Ela sozinha para poder mexer com galinha, o serviço de galinha já fica meio pesado para a mulher, né? É verdade. Então, você tem que estar junto. É. Vocês são bem unidos para a dona Ramona. Nós somos unidos, graças a Deus. Para todos os efeitos, todo canto caçadoras, nós estamos juntos. Que legal. Nós estamos juntos. Nós não nos apego um do outro, não. Que benção. Ela está. Se ela não está, mas ela está cuidando das obrigações dela de casa. A gente que está plantando é junto, para colher é junto. A gente que está plantando é junto, que está colhendo é junto. Na hora de fazer uma carneada é junto. Só que a gente é sozinho, né? A gente não gosta de, às vezes, muita gente porque você trabalha de um jeito, o vizinho já trabalha de outro e aqui eu já acho que já não dá certo. Eu gosto de ficar sempre na linha, né? O senhor é natural da onde, sr. Santos? Eu sou de Minas Gerais. Ah, o senhor é mineiro? Sou mineiro. O meu pai também é mineiro, sr. Eu sou de Minas Gerais. Que lugar de Minas, sr. Santos? Eu sou de Teoflotono. É onde? É, sou de Teoflotono. É interior de Minas. Interior de Minas. E o senhor veio quanto tempo de Minas, sr. Santos? Olha, quando eu vim de Minas eu estava com 22 anos de idade. Hoje o senhor tem que idade? Estou com 70 e vou fazer 73, agora é dia 13 de dezembro. Em dezembro você faz 73, então? 73. E a dona Ramona é natural da onde, dona Ramona? Eu sou de Campo Grande mesmo. A senhora é daqui mesmo, mostra o meu sussurro. Que legal, dona Ramona. Nasci ali nas três barras. Nas três barras. Nasci e criei ali. Meu pai morou 30 anos numa fazenda. Uhum. E eu nasci. Eles foram padrinhos de casamento do meu pai. Uhum. E depois foram meus padrinhos de casamento também. Uhum. Olha que legal. Uhum. E eu nasci e criei ali. Namorei, casei e depois... A senhora conheceu o seu Santos lá, então? Eu conheci o Santos. Eu conheci o Santos. Era menina. Uhum. Era menina. Ele separou da outra família. Eu conhecia todo mundo. Seu Santos já foi casado. Já teve um outro casamento, seu Santos. É. O meu primeiro casamento. Que é o destino, né? Uhum. Então, ele passava numa estradona onde nós morávamos. E tinha uma... Uma bica d'água que passava e era o lugar de lavar roupa, né? Uhum. Aí eu tava trabalhando lá embaixo e ele passava de a cavalo. Ô, menina. Bom dia. Já mexendo. Já mexendo já. Pois é. Ele fala pra mim assim, quem que falava, né? Aí, às voltas da vida, a gente se encontrou os dois solteiros. E Deus abençoou a dona Ramona. Quarenta anos de casamento. Que benção. E vocês tem quantos filhos, dona Ramona? Temos quatro filhos. Quatro filhos. Os dele também é seis, né? Por tudo. Porque ele tem dois, né? Então, é seis. E aí, os meninos dele é mesmo que ser meus filhos. É uma benção, né? Mesma. É tudo unido, dona Ramona. É. Quantas mulheres e quantos homens, dona Ramona? É três meninas. Comigo é só um homem, né? Uhum. E a outra lá é... Quatro homens. É. Quatro homens. É dois falecidos e dois vivos. Eu só tô contando os vivos. Sra. Sra. Eu vou perguntar pro senhor. O senhor morou muito tempo na Roça. Como que era o pai? O pai do senhor lá, né? Assim, eles mexem assim com Roça também, na época? Olha, o meu pai, o meu pai, ele foi assim, um senhor que ele era, eles gostavam. Nós tinha chaca, né? Muito pratador. Nós tinha chaca da minha avó. Uhum. Que era onde nós morávamos. Então, Ramona, essa senhora poderia desligar um pouquinho o celular pra não dar interferência, dona Ramona? Desliga. É bom que fica legal, né? O áudio, né? Aí, então, o meu pai, nós morávamos na chaca da minha avó. Inclusive, aí, depois que minha avó morreu, depois de 92 anos, ela faleceu. E aí, a chaca ficou pra meu pai e o outro irmão dele, chamava Manuel. Meu pai chamava Pedro. Uhum. E o irmão, Manuel. Então, nós ficou na chaca ali, foi ficando, ficando. Aí, depois, meu pai vendeu a parte dele, foi o irmão. E nós viemos pra um patrimoniozinho chamado São Miguel. Uhum. E aí, pra uma hora eu poder estudar. Uhum. E meu pai gostava muito de, de, de marcinaria. Ele era marcineiro. Meu pai era, era um senhor que ele, ele tinha muito uma, de tudo eu fazia um pouco. Uhum. Tá passando o trator ali, deixa eu passar um pouquinho, bora. Uhum. Tá passando o trator ali, né? Deixa eu mostrar lá. Uhum. Lá na frente, ó. Aí, vamos voltar aqui, pessoal. Meu, meu sogro era marcineiro e plantador. Gostava de plantar, viu? É, dona Ramona. Ele fazia móveis também. Meu pai fazia. Ele, ele era carpinteiro, marcineiro, mexia com marcinaria. Uhum. Ele mexia com construção de, 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 de casa. De tudo que você pensava, ele gostava de fazer. Mas isso aí era no sítio ou era na cidade? No São Miguel. É um patrimônio. É um patrimônio, né? E ele mexia com serraria, serraria. Aquela serraria ele mexia com, tirar madeira. Uhum. Serratava. Traçador. É, vigas. Pra poder fazer, fazer casa, né? Uhum. E eu, mas minha mãe, eu era pequeno naquela época e então eu ficava atrás da minha mãe. com uma latinha de, uma latinha de tinta ajudando minha mãe a buscar pra amassar barro, pra fazer adobo. Ah, pra fazer adobo com barro, São São Miguel. É, muita gente às vezes hoje em dia não conhece nem o que é adobo. Como é que é, São São Miguel, esse adobo com barro? Adobo, ele é um, um adobo, ele é, ele é que nem assim, o tipo de um cibloco. Só que não é que, não é furado que nem esse bloco, ele é uma, uma peça grande, mas inteiro. Uhum. Não é que nem bloco, é um bloco furado, né? O pessoal fazia pra fazer casa. Uhum. Aí meu pai fazia casa com aquilo ali. Então meu pai mexia com serraria pra aquelas fazendas e então meu pai saia e eu, mas minha mãe ficava ali. Quando eu ficava fazendo aquele adobo e pôndo pra secar. Aí quando tinha ali uns três, quatro mil tijolos, aí meu pai começava a fazer, levantar as paredes de casa. E esse tijolo, se ela é queimado? Não, isso aí é só na terra brava mesmo, só seco no sol. Casa de barro. Ah, é casa de pau a pique. Não, não é pau a pique, é feio de tijolo, de barro, né? Mas só que não era tijolo. É que o adobo, ele pesa uns três quilos. Ah, é um cibrocão, né? É um cibrocão, mas não é. Ele é interisso. Ele é interisso. Terra de formigueiro não desmancha. E ele chegou a fazer de casa de pau a pique também? De pau a pique? De pau a pique? De pau a pique. Inclusive a casa da minha avó era de pau a pique. E isso fazia com aquelas taquara, com aquelas varas e barreava? Como é que é essa? É, fazia a cobertura com aqui um capim que chama, hoje em dia tem pouco conhecimento, chamava sapé. É pra fazer a cobertura, né? Pra fazer a cobertura. Agora as paredes eram de barro e taquara, de bambu. É, fazia os pau a pique, põe os pau a pique, marrava e depois passava aquelas ripas de taquara, uma embaixo, outra em cima e ia fazer aquela parede até embaixo. Marrava com arame. Marrava com arame. Marrava com arame, aí depois fazia o barro e barreava aquelas paredes. Pô, que legal! Que lindo, né, dona Ramona? Hoje em dia... O chão era de barro, mas aí as mulheres catavam terra de formiga lá para o formigueiro, misturavam com cinza e passavam no chão para ficar bonito, né? Mas se falar de cinza, a mãe do senhor, não sei, ela fez já sabão de cinza alguma vez na roça? A minha mãe ensinando, ela fazia, mexendo sabão, porque naquele tempo as coisas eram mais difíceis, né? A gente morava na chácara e era mais difícil, a gente não tinha muito contato com a cidade. Então a gente se virava, a minha mãe aprendeu com a minha avó, fazer sabão. Então fazia aquela cinza, fazia de quadra, de quadra da cinza, que nós queimava no fogão. Então meu pai fazia uma queimada, juntava lenha. O que era mais próprio era a casca do feijão, a muinha do feijão. É, casca de feijão. Colocava junto. É melhor. É melhor. Então fazia aquela cinza e fazia uma de quadra. Então dali minha mãe, meu pai matava porco, e então aquela cinza ali tirava de quadra, que era a soda que nós usávamos para fazer o sabão. Nós não comprava soda, porque não tinha. Não tinha também, era muito longe, né? Às vezes até tinha, a soda tinha, mas acontece o seguinte, nós morávamos distante do local para ir comprar. Até hoje, lá é bem pacato ainda o lugar. Então a minha mãe fazia esse negócio assim. Como que era? Verdade. Não tinha nada, né, Dom Ramona? Não tinha nada. E para sobreviver tinha que plantar e criar, né? Tinha plantar, tinha que criar, mas nós criamos de tudo, só não tinha gado. Mas porco, galhinho... Meu jovem destocava e diz que não plantava igual nós. Diz que jogava assim, ia com sapicó e diz que jogava assim, ó. Jogava, não, não. A sementa era jogada, não plantava. É igual a sementa de braquiária, né? Você joga na terra, né? É, é, é. Terra montanhosa, terra de pedra. Meu senhor, quando chegou... Então não tinha como você carpir, então você fazia aquelas roçadas por cima das pedras, assim, ó. Minas é muito pedra. E chegava fogo naquilo, no tempo da chuva aiada, e então meu pai saía pulando de pedra em pedra, assim, e jogando feijão. Olha. Sobreviviam, Dali. E saía tudo. Saía. Nascia tudo. A metade, quando nós chegávamos a coer, quando fazia o tempo da coer, era 10, 12 de sacos de feijão que não ia o pai coer. Nós plantávamos de outras qualidades, feijão preto e feijão carioquinha, que é hoje. E tudo dá, né? Mesmo sendo o solo com pedra, assim, mesmo dava bastante ainda. Mas é o lugar que mais dá. Abóbora também. A abóbora. Abóbora, tinha abóbora lá que cabe um alefante dentro. E tão grande que era, Sô Santa. Sô Santa, e me diz uma coisa. Pra fazer alguma piadinha pro povo rir. Sô Santa, me diz uma coisa. E eu sei se plantava também, assim, arroz, alguma coisa assim, milho, mantioca, na época lá ou não? Plantar. Mas aí, outro negócio, aí naquela época, a coisa pra hoje mudou muito. Porque nós plantávamos arroz, meu pai põe o arroz pra brotar. Brotar, o que que é? Você põe ele no moialdo e põe, joga a terra pro círculo pra ele nascer. Quando ele tava, as mudas, assim, do tamanho, assim, de um parmo, um parmo e meio, aí meu pai arrancava aquelas mudas, e nós saía dentro do roçado do brejo. Que tinha água, aí nós só pisava, assim, com o carcanhão e jogava a mudinha lá dentro e pisava em cima. Põe ele lá dentro do barro. Meu Deus, que dificuldade. É, muita dificuldade, né, Sô Santa? É, então eu plantava, não plantava de exagerado de terra. Então tava ali um talhãozinho ali, um quadradinho, um quadrado que dá pra fazer, pra cunha pra despesa. Aí cunha uns 10, 12, 15 mochas de arroz e batia na mesa, no batedor. No batedor. Na mesa de várias... Assim que vocês limpavam. É, e cunha tudo ali, feijão, batia na banca, fazia uma banca de madeira ali e batia o feijão ali. E arroz também, e depois tinha tudo dentro dos paió, né? O paió, o que que é? Fazia uns paiózão lá. Pra guardar os... Pra guardar os cereais, feijão, arroz. A lei dava pra um ano, ou mais. Dava, meu pai. Vocês vendiam também pra fora ou só pro gasto? Não, não, vocês vendiam. Meu pai vendia, quem é o comprador dessas coisas que sobrava, vendia pro próprio irmão dele, do meu pai, que a cada um na família sai com destino, né? Meu pai tinha um destino, mexia com muitas coisas, e o meu tio gostava de comprar e vender. Era o ramo dele. Eu comprava do meu pai, vendia, comprava do outro, saia vendendo. E então nós vivemos ali até muito tempo. Até eu fui crescendo e cheguei em conta de vir pra cidade, aí meu pai falou, ó, tem que estudar. E aí meu pai vendeu a parte dele pro irmão dele. Aí nós viemos pra esse patrimônio que chama São Miguel. E a dona Ramona, dona Ramona, aí um pouco da história da senhora, quando a senhora era pequena, a mãe da senhora, o pai da senhora, ele chegou assim a mexer com o sítio, com o roça também ou não? Não, eu sou criada no sítio, mas meus pais mexiam com olaria. Olaria? E faziam tijolo. É, meu pai era dono de olaria. Aí nós criamos dez irmãos. Antigamente só um olhar do papai, senão eu já sabia. Era uma atrás do outro. Certo, dona Ramona? A família é grande então, né? Dez filhos, uma atrás do outro, aquela escadinha. E nós que dava conta de fazer o tijolo. Aí eu ia pra casa nove horas, fazia, punha carne, feijão pra cozinhar e voltava com a olaria. Todos os irmãos trabalhavam? Todo mundo. Quantos homens e quantas mulheres que eram de irmão? Menina três, mas a caçula nasceu depois de eu casada. Homem era sete então? Sete homens. Nós dava um time de futebol mesmo, hein, dona Ramona? E hoje, papai tá velhinho, nós já tamo tudo de cabeça branca. Quando o Jun tá lá em casa... É uma benção. Vira um... Meu Deus, uma benção. Dona Ramona, e eles faziam tijolo pra vender? Tijolo pra vender, meu pai fazia tijolo pra vender. Tudo que tem em Campo Grande, no começo, foi da olaria do meu pai. Ai, que benção, certo, dona Ramona. Meu pai produzia cinquenta, sessenta mil. Muitas construções aqui de Campo Grande, no Tão, foi do tijolo, lá da olaria do seu pai. É. O início era a maior olaria que tinha, era do meu pai. Tinha três fornos. Oh, que benção, dona Ramona. Meu pai fazia sessenta, setenta mil tijolos por mês. E aí, acabou lá, vendeu? Ah, acabou com o tempo, né, daí meus irmãos foram crescendo e daí aprenderam a mexer com fazenda. E eu casei, e daí foi ficando só o pai, né. Aí ele parou com a olaria. Ele parou em 82. 82. Até 82 ele... Ele mexeu com tijolo na olaria ainda, né. Aí em 82, os meninos já foram casando, né, e aprenderam a mexer com fazenda. E daí ninguém ficou nesse ramo. Acabou, né, também, né. Não, Ramona, a senhora tem um fogão a lenha aqui, né. Tem. O Chica Beira, ele gosta muito de ver fogão a lenha. É, vou mostrar meu Pedro Macho pra ele. Então, isso que eu ia falar, o fogão tem um nome. Tem um nome. O nome é Pedro Macho? Pedro Macho. Então, explica pro pessoal aqui, o que é esse nome de Pedro Macho que vocês colocaram no fogão? Pedro Macho, porque o Toyota é chamado Pedro Macho, né. O que é Toyota, Dona? Toyota é uma caminhonetinha, Toyota. Ah, sim, aquelas Toyotas bandeirantes, né. É, então, aquela Toyota, no tempo que eu era criança, ela era chamada Pedro Macho, porque só ela que cortava estradão de ar. Ela aguentava tudo, porque é 4x4, né. É, então. E aí, o meu fogão é igual a Toyota, ele rebenta tudo. Faz tudo. Faz carne. Eu coloco dois tachos nele e frito. Dois tachos de frio. Certo, Dona Ramona. É 5x4. Então, vamos mostrar isso com o pessoal, né. Vamos lá, então. Com licença, Dona Ramona. Os senhores, pode acompanhar também, senhor Santos, aqui. Vamos lá. Eu quero te mostrar isso aqui. Olha que coisinha. Vamos filmar. Vamos filmar. Isso aqui tudo aí, ó. Tem a... Do tempo dos antigos. Ali uma caixinha de canarim. É, e a daqui é os canarim. Esse choque ali, né. Choca. Tem até uma enxadinha aqui, senhor Santos. Enxada, e você já está aposentado. Que legal. Salvei aqui, viu que está aposentado. Vamos mostrar o fogão de nós, senhor Santos, isso aqui. Olha aqui, olha que coisinha ali. Aqui tudo é natureza, natural. Nossa, que benção esse joguinho de panela, Dona Ramona. Isso aqui cozinhou no fogão de leia há muitos anos. Quem faz esse trabalho aqui? Isso aqui. A senhora que faz, Dona Ramona? Isso aqui é a nossa luz elétrica de... Isso aqui é uma lamparina? É a lamparina. Isso aqui é no tempo dos antigos. Pessoal, olha só, pessoal. Que benção. Uma lamparina, pessoal. Ainda funciona isso aqui, não funciona? Opa. Funciona, só um pouco ele não vindo. Eu estou vendo outra coisa antiga. Porque é o ferro, né? O ferro. Ferro de passar roupa. Olha a chaleirona de pôr água ali. Nossa, que chaleiro lindo. Pois é, está pôrada. O Dona Ramona, esses trabalhos aqui, a senhora que fez? É, eu estava aprendendo. Agora, graças a Deus, eu sei fazer. Mas o que é esse aqui? Esse aqui é o material? Esse aqui é do Repox. Ah, do Repox. Ah, do Repox. Aí eu enfeitei ela aí. Não ficou bem feita. Dá para tirar o ferro um pouquinho, Dona Ramona, para mostrar isso aí para o pessoal? Dá. Vamos mostrar aí. Abre ali, Dona Ramona. Ah, tem até o pininho que eu vou mostrar por dentro. Aqui põe a brasa aqui dentro, né? É, aham. E aí, põe o pininho. Ah, era assim. Põe o pininho. Aí põe a brasa aqui, daí fazia assim, ó. Uma chacoalhadinha. Chacoalhar para as brasas acender para esquentar. E ele ainda está bonzinho, olha. Está novo, está lindo, né? Maravilhoso. Pois é, esse aqui é pré-histórico. O pessoal gosta de ver coisa antiga assim, Dona Ramona. Pois é, tudo enfeitadinho. A senhora passou muita roupa nele, Dona Ramona. Meu Deus. Agora a senhora enfeitou ele e deixou para uma relíquia. É, agora eu fiz uma decoração aqui. Uma decoração, né? Olha lá, parinha, Dona Ramona. Coloca aí. Chacra. Que benção. Essa chaleira é linda também, Dona Ramona. Pois é. Isso aqui tomou muito mate, muito café. A senhora toma mate, Dona Ramona. Tomo, aham. Olha ele. Que linda mesmo, maravilhosa. Pois é. Olha que benção. Guardei ele aqui de lembrança. Olha o cardeirão de três pés. Olha o cardeirão também. É pesado o que eu fiz dele. Nossa, é pesado. Nossa, dá um quilo e meio mais. É. Esse aqui era uns ferros brutos, né? Aham. E aí eu deixo aqui de decoração. Mas tá linda essas panelas aí, Dona Ramona. E ninguém tem mais isso. Não tem, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui tem anos anos, Dona Ramona. Meu Deus do céu. Isso aí deve ter. Minha mãe tá com 80. Era da minha avó. Então tem mais de 80 anos aí, Dona Ramona. Tem uns 100 anos já, isso aí. Olha só. Tem mais. Tem mais de 100 anos já. É. Tem que benção de Deus, Dona Ramona. O que a senhora tem de mais antigo, Dona Ramona, aqui? De antigo? É. Ah, eu acho que é só isso aí. E o fogão? Então vamos mostrar o fogão, né? Ah, que fogão. Esse é o Pedro Manso. É, o Pedro Macho. É o Pedro Macho. Pedro Macho, né? Pedro Macho. Pedro Macho. Pedro Macho. Pedro Macho. Pedro Macho. Pedro Macho. Ah, foi um dia que eu não acho nada nele. É que é o forno? É, ele tem um fornão grandão aí. Olha que for maravilhoso, pessoal. É grande, hein? Aquele leitão inteiro. Ele não tá aceso hoje, né, Ramona? Não, não. Eu só acendo o dia que mata porco. Sou eu, meu velho, né? Ele é grande, tem o chiminé lá, né? Lá em cima, né? É, tem feito. Vixe, maravilhoso. E aqui tem umas pimentas também, em cima dele aqui, Dona Ramona. Isso aqui é meu hobby. Eu adoro fazer pimenta. O que é essa? A senhora faz assim pra vender? Eu faço pra vender. Essa aí, o que que é, Dona Ramona? Essa aqui é a malagueta, dedo de moça, tudo junto. Olha que benção, pessoal. Linda mesmo, hein? Então, eu gosto. É artida, né? É, essa é cheirosa. E aquela outra ali, o que que é? Essa aqui também é da mesma. Eu tô vendo uma coisinha antiga aqui também. É um lampiãozinho. Ah, é? Um lampiãozinho. Isso é querosene? Querosene. Essa aqui não funciona ainda. Que legal. Eu tenho uma gás lá em casa. É, então... Isso aqui é querosene, né? Isso é querosene. Aqui você regula o fogo, aí ele sobe, desce. Aham. Como que a vida era, né? Você andava com isso aqui no vento aí. Verdade. E ele não apagava. Porque ele tá protegido com vidro aí também, né? É, então... A janela é bem grande. Tem uma janelona aqui na cozinha, né, Dona Ramona? É, e pra mim ver lá do outro lado. Claro, que eu gosto de ver mato. E vamos por aqui, Dona Ramona? Vamos por aqui, ó. Melhor, deixa eu ir com o celular na frente da senhora. Pra poder pegar melhor, né? Aqui nós vamos descer aqui. Aqui a senhora faz queijo, esse puxadinho aqui, Dona Ramona? Eu faço queijo aqui. Essa carne tá tudo bagunçado. Porque nós... Fez o churrasco domingo. Aqui a senhora faz queijo, então. Granta tem pra todo lado aí, ó. Aqui tem até o que, Dona Ramona? A planta. Tem umas plantas maravilhosas aqui, hein? Essa aqui é o que, Dona Ramona? Que que é isso aqui? Essa aí é a vinca. A vinca? Mas essa aqui é o que? É uma planta? É, é planta. É decorativo. Comestível aqui não tem nada não, né? Só a pimenta ali. Só a pimenta ali. Na espada de ogulho. Tem as pimentas neles, né? Olha aquela lá que linda, olha. Nossa, linda mesmo. É toda rajadinha, né? Pois é, então. Tem um passarinho carijosinho que parece com ela. Sim, então. No supetinho. Você já conhece, né? Pois é. Dona Ramona, aqui é o que que é? Uma coalhada? É, vou fazer um queijinho hoje. Ah, isso é... Eu ia fazer doce. Aqui é pra fazer o que? Aqui tá falhando já, Dona Ramona. Já tá no processo, já. Aqui tem quantos litros de leite, Dona Ramona? Aqui tem dez. Dez litros de leite? É, as vacas, graças a Deus, choveu, né? Já melhorou. Olha os pés de abuticaba lá, como que tá lindo lá. A gente vai filmar. Ô, Dona Ramona, vem cá. Abre mais um pouquinho aqui, pessoal. Aqui tem dez litros de leite, né? É. Vou fazer um queijo de um quilo e duzentos por aí. É um queijão, então, né? Um queijão. Você vê, assim, vai tanto leite num queijo só, né? Vai, então. E aí, só pra poder terminar isso aqui, Dona Ramona, esse processo aqui é o quê? Aqui é a coalhada. Eu coloquei, tirei o leite, coei, coloquei aqui. Aí, agora, eu bati a primeira vez. Aí, agora, eu vou pôr um prato aqui dentro. Aí, ela vai dessorar. Aí, o queijo vai... A massa vai descer, o soro sobe. Aí, eu tiro e informo. E aí, fica pronto o quê? Com os três dias? O queijo? Não, de tarde você pode comer. Ah, pode comer. É o queijo fresco que fala, né? É, agora, o curado, não. O curado, eu faço aqui. Aí, ele fica aqui fora. Aí, eu tiro daqui, enrolo numa faixa, aí põe lá na queijeira. Aí, coloco lá. Onde que é a queijeira? A queijeira é lá, aquela coisa lá, pra não sentar mosquitos. Você me mostra lá, Dona Ramona? Dá pra mostrar lá? Tá abandonada lá, que eu não tô fazendo queijo. Essa aqui. Mas é ela. Eu vou voltar no Santos aqui. Você tá fazendo o colorau, olha só Santos aí, né? Essa aqui é a... Aprendi com a minha avó. A minha avó, nós catava o colorau pra ela, descascava. Aí, ela punha o colorau na gordura. E dá uma mexida e põe o fubá. E então, eu aprendi, ó. Aí, eu tô fazendo. Isso aí, você põe no macarrão. Aí, põe no macarrão, na carne. Aqui, é tudo caseiro. É um corante, né? É um corante. E a plantada aqui mesmo, colorau, só Santos? Ó, a plantada aqui mesmo. Olha, que benção. Então, tem muita fartura, né, só Santos? É, graças a Deus. Tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra fazer, mas tem muita coisa que a gente já utiliza já. Esse aqui já tá... Já tá quase pronto. Já tá quase pronto. Aquela e a queijeira, né? É, tá linda. Aquela ali, ó. Isso aqui é a queijeira de pátio. Ah, eu tô vendo uns carrinhos de boi aqui. Que coisa mais linda. Quem é que faz isso aqui, dona Ramona? Isso aqui é meu vizinho que faz. Que benção, dona Ramona. Deixa eu mostrar isso aqui. É o carro de boi, de brinquedo. Pois é. Aqui, ó. Eu tava procurando coisa antiga, ó. Isso aqui, ó. Uma máquina de costurar, dona Ramona, né? Antiga, ó. Antigamente, era isso aqui, ó. Que benção, dona Ramona. Eu gostei dos carrinhos, hein? Pois é. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como é que é as rodas. Bem feitinho. Tudo parafusadinho, né? Ele faz pra vender, dona Ramona? Mas pra vender. Olha, isso aqui é bom. É relíquio. Então eu comprei pra mim colocar ovo, fruta em cima da mesa. Deixa na cozinha, na sala, né? Aham. Aí que benção, aí que benção, aí que benção. Até ele rouba. Só que se as crianças verem isso aqui, não vai deixar a senhora... É, então só tem neto e menina. Mas se tivesse um neto e menina, eu vou te falar, viu? Eles iam pegar pra brincar, né? É, então... Porque mais... Ah, tem uma máquina aqui também, ó. Uma máquina de costura, né? Tem aí, ó. Tem outro pé. Tem mais pé aí, ó. Olha, a senhora tem bastante pé. Eu tô juntando, que eu quero fazer... Esse aqui é diferente, tá? É, esse aqui é mais moderno, já. Tem um negocinho aqui, né? Aham. De fechar ele, né? Pois é, aqui lá é os... Essa chaleira aqui tem mais de 100 anos, ó. É uma chaleira de aço. Nossa, que pesada. Tem mais de 100 anos tudo aí. É que tem uns 3 quilos, né, Ramona? Que legado, né, Ramona? Não, Ramona? E como que a gente dava conta, né? Dessa cerveceira, né? É muito pesada, né? Porque meu patrão morreu com 80 e com acertada. Aham. Minha patrão morreu com 84 anos que ele morreu? Em 87. Com 87 anos. Isso aí já era do... Do avô dele. Do avô dele. Isso aí tudo pro resto da vida. Ele é padrinho do meu filho. Aí ele deu isso aqui de recordação e nós guardamos. Muito linda, dona Ramona. Guarda bem guardado. É. Dona Ramona, tá vendo uma coisa antiga também ali? Uma máquina de costura, né? É, uma máquina de costura. Ela funciona, dona Ramona, ainda? Ela funciona, tá ótima. Tá boazinha. Quer ver? Deixa eu abrir ela. Tanto pra você ver. Dessas aqui, às vezes, os pessoal... Nem... Nem... Essa aqui, ó... Nem tem. É daquelas bem antigas mesmo, né? É. É que eu tenho outra e eu tenho dó de vender essa daqui porque... Tá faltando só a correia aqui, né? Não, é elétrica. Ah, é elétrica, dona Ramona. Eu mandei adaptar. Nossa, tá inteira ainda. Tá nova, né? Tá, tá bem guardadinha aí. Bem conservada. Olha só, pessoal. Que linda. Essa é a Singer. Da marca Singer, gente. Aham. E o motor, ó. Nossa, tem e-mail. É elétrica, né? É, eu mandei adaptar. A senhora é costureira, dona Ramona? Eu sou costureira. Costurei muitos anos aí, ó. Fazer a roupa para os filhos, dona Ramona. É, dona Ramona. Que legal. Aí, eu tenho dó de vender. Vi que essa tranqueira incomodando, mas eu tenho dó de vender. Não, mas isso aí não tem preço, dona Ramona. Eu guardo essas coisas. Isso aí é uma relíquia. Não tem como vender uma coisa dessa, né? Então, tem dia que as meninas ficam bravas. Mãe, pra que essa tranqueira? Dá fim nisso. Falar, minha filha, eu gosto. Eles não sabem o valor que a senhora tem isso aí. É, emocional, né? É, emocional. Isso aí é uma coisa assim que não tem preço, né? Então. Eles não vão entender mesmo, né? Não vai. Essa daqui, eu fiz roupa com o meu filho. Ele tá com 38 anos. Olha que bem essa pessoa. Essa só costurava. Depois eu comprei uma moderna, que faz costura, que borda, né? Uhum. Mas eu não tenho coragem de vender essa aqui. Aí eu enfio, cubro bem pra não empoeirar e deixo aqui. Essa aí não tem como vender. Essa aí é pro resto da vida, dona Ramona, né? Vamos mostrar os porcos lá no chiqueiro, dona Ramona? Vamos. Vamos mostrar pro pessoal. A pessoa gosta de ver os porquinhos. A senhora tem os porcos. Vamos mostrar a pinha lá, que nós já vai daqui pra lá. Ah, é, senhor Santos. Ah, é. Vamos mostrar lá o marô e o lapinha? Dona Ramona, eu já volto aí pra senhora mostrar os porcos. Eu não quero levar a senhora pro sol, não, tá? Que tem umas cabaças aqui, né, senhor? Tem umas cabaças aqui, umas porungas, né? Olha, já peguei até um bicho aqui, ó. Que bicho que é esse aí, senhor Santos? Aqui, ó. Aqui o bicho pega sozinho, esse aqui é um calanguinho. É um calanguinho. Vamos, vamos soltar ele, senhor Santos. Ele entrou aí dentro aí, ó. Ele entrou, não consegue sair, pessoal. Vamos soltar ele, vamos. Vamos embora, né? Essa aqui é a natureza viva nossa. Vai embora, meu filho. E tem, agora... Ah, isso aqui vai... Antes chocou uma... É um pé de laranja, né? Aí chocou uma rolinha aqui, ó. Aí chocou um passarinho, aí. É, chocou... Aqui tem uma porunguinha também. É, de canarim. É, de canarim. E então ela, os piatinhos foram embora e aí eu deixo o linhozinho dela aqui que ela vai voltar para chocar de novo, né? Senhor Santos, eu só quero mostrar para mim a pinha, a pinha, né? A pinha... A pinha... A pinha é o marolo. Vamos mostrar para o pessoal. Isso aqui, tem até uma caída no chão. Aham. Isso aqui chama graviola. Essa aqui é a graviola, então. Aqui é o lugar dos passarinhos botarem, né? Aqui tem muita porunguinha. Aqui minha aveia gosta muito de passarinho, então tá... Então essa daqui... Essa daqui é uma... Ó, tem uma madura aí no chão, senhor Santos. Aqui, ó. E é cheirosa daqui, ó. Abre ela aí, senhor Santos. Vamos ver como é que é por dentro. Você vê que beleza que é. Olha para o pessoal. 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 Nossa rapaz. Cheirosa. Cheirosa. Pode comer. Dá um pedaço, senhor Santos. Deixa eu ver se é boa. É igualzinho. O sabor é diferente, mas é igual ao marolo. Aqui está dando marolo também, senhor? Ela não está muito doce, mas... Ela não está muito doce, mas ela está... Ela tem o saborzinho do marolo também, né? O sabor do marolo. Ela dá um suco muito bom. Um suco muito bom. Uma delícia também. Aí minha aveia vai deixar. Aí nós vamos fazer a volta aqui pelo pãozinho. Tô Santos, aqui tem marolo, não tem? Tem, eu vou mostrar o que é. Também, né? Vamos abrir aqui? Marolo. E aí nós vamos... Deixa eu ir na frente do senhor, senhor Santos. Para me filmar o senhor pela frente aqui. Pode ir lá. Isso aqui. Aqui tem o pé de marolo, senhor Santos, também? Tem, bem aqui na frente tem um pouquinho mais para lá. Que aí eu vou te mostrar o pé de marolo. É seu? Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o pé de marolo, senhor Santos. Olha, tem o marolo aqui, senhor Santos. Olha o fruto aí, ó. Que legal, rapaz. Só que está verde ainda. Está verde, ele vai madurar ainda, né? Vai madurar. Mas já tem, já deu o primeiro ano que ele está dando. Isso aqui, pessoal, é a nossa beleza do centro-oeste. Aqui no nosso Mato Grosso do Sul. É o nosso marolo, né, senhor Santos? Esse daqui é o marolo aqui. É natural mesmo esse daqui. É do cerrado, né? É natural, já é nascido do cerrado. Então vai vindo as sementes à beira das casas da gente e a gente vai cultivando. E largando aí. Porque aí mais tarde os netos vão saber o que é isso aqui. Porque por enquanto isso aqui, eles não sabem nem o que é isso aqui. Aí quando eles compreenderem a realidade da vida, eles já vão saber, né? O que é o marolo. Então. São as vaquinhas, o senhor está lá do outro lado. Aqui é, ali tem umas três vacas só. Vamos dar uma mostrada ali, senhor, só? Quatro são. Só para mostrar um pouquinho elas, né? É, tem uma rede de cerca elétrica. Uhum. E aí para nós não pôr a mão nela, nós vamos passar por aqui. Só põe o choque para elas não vazar o cerco, senhor Santos? É, para não esforçar a cerca e não entrar cabrinho do quintal. Uhum. Aí, mas aqui não tem problema não, porque aqui é isolado. É o lugar da gente passar, não pode ter choque, né? Uhum. Mas aí nós, deixa aberto aí, já que nós vivemos nas festas. Uhum. Deixa eu ir na frente do senhor, senhor Santos? Aí, sabe. Aqui eu não tenho o mangueiro ainda. O madeiramento está aí já para eu poder fazer. Uhum. O mangueirinho, mas o tempo ainda não deu para eu poder fazer. Porque o serviço também é muito, se eu for pôr gente para trabalhar, aí fica pesado para mim, né? Uhum. Aí não dá renda, né? Não dá renda, verdade. O sítio é pequeno? Sítio é pequeno e não tem renda para fazer, não tem para pôr gente para trabalhar. Uhum. A não ser se apertar demais, às vezes não faz uma diária aí de uma semana, mais ou menos. Uhum. Faz o resto mais aí eu mesmo que gosto de fazer devagarzinho, porque eu não tenho mais ligeireza para fazer as coisas para ligeiro. Uhum. Mas eu fico aí o dia todo fazendo um pouquinho e aí no fim dá tudo certo. Aí termina tranquilo, né? Aí a gente vai devagarzinho. Uhum. Essa aqui é aquela leiteira minha. Essa aqui é a leiteira? É. Essa aqui é holandesa? Essa aí é holandesa. Uhum. É, tem raça de vaca holandesa. Só que ela não foi, não mostrou não, ela tem chifre, né? Uhum. Esse bezerro pintado aí é filho dela. Aquele pretinho lá é filho dela. Aquele pretinho lá já está de desmama. Uhum. Já a mãe dele já está enxertada, já estava com bezerro na barriga. Aqui há água encanada para eu tomar aqui? É, água encanada, tem água encanada aqui. Uhum. Lá de cima daquela caixa lá, por gravidade. Uhum. Aí abre para cá e abre para lá. Lá também tem outra cerca lá no canto lá que tem um piquete lá. Uhum. Aquela lá em cima do senhor também, né? Aquela branca lá, né? Aquela lá da meia minha, está deitada lá. Aquela lá em cima lá está para criar. Acho que ela vai criar de vez para amanhã. Ah lá em cima lá, né? É. Aquela lá chama neném. E aqui é o piquete? O senhor faz piquete aqui. Eu faço piquete para... Eu rodizo aqui para... Eu rodizo. Só que ele não está terminando. Lá eu terminei. Lá tem quatro piquetes naquela faixa de lá. Uhum. Aqui eu quero fazer mais quatro. Uhum. E dividir esse daí que é mais menor, eu dividir em três. O senhor tem quantos piquetes aqui em total, senhor Santos? Em total lá eu tenho quatro. A hora que eu dividir aqui vai ficar... Lá tem quatro. Mais quatro aqui dá oito. Aqui mais três. Oito três. Oito nove dez. Onze piquetes vai fazer. É, senhor Santos. Esses piquetes... Explica para o pessoal aqui. É quando o pasto baixa nenhum, sou mudugado. É isso? É. Aí eu faço com cerca... Eu faço pequeno com cerca elétrica. Porque com cerca elétrica, aí a propriedade é pequena. Aí tem vários piquetes. Aí eu começo no primeiro piquete. Quando eu chegar no final do piquete, lá no último. O que eu pus primeiro já está... Já vedado. Aí eu volto as vacas de novo para aquilo que está vedado. Entendi. E assim vai indo para... Pôr nas coisas para funcionar, né? Porque tendo choque, o gado não fica assim... Vai em um canto, vai em outro. E não escapa também, né, senhor Santos? E não escapa. Muito bem, senhor Santos. Onde você for ele fica. Aí quando ali abaixou aquele passo dali, eu passo para o outro piquete. Acabou daquilo eu passo para o outro. Passou eu passo para o outro. Quando terminou eu passo para outra invernadinha de novo. E aí eu vou tocando na frente. Senhor Santos, muito bem. Vamos lá mostrar os prontos, senhor Santos? O senhor está fechando então, né, senhor Santos? Aqui a gente vai mostrar umas vagas, pessoal, né? Aham. Por causa da criação... Aqui é um pouco meio pesado, mas... Aham. Aí a gente dá conta de fechar. Aham. Aí está fechado, o foco está ligado. Aham. E agora não tem problema. É só amanhã cedo para nós mexer com um guleto andado, né? Então eu tenho... Eu tenho ela... Senhor Santos, essa aqui é a motinha que o senhor... É, essa aqui é a motinha que eu... Anda por aí, senhor Santos. É, esse aqui foi o meu filho que me deu de presente. Uhum. É quando eu... Dia de aniversário dos pais, ele me deu. Faz tempo ele me deu ela. Chicabel, eu estou vendo aqui, Chico. E o resto aqui é tranqueirada, é. Um engenho, senhor Santos, aqui? Vamos mostrar para o Chicabel, pessoal. Isso aqui é engenho. Aí, ó. Um engenho, né? Engenho e cana. Elétrico também. E funciona, senhor Santos? Passiopa. Funciona, né? Com certeza. Você tem uma rede de cavalo bom aqui também. Tem aqui a... Máquina de passar veneno, né? Máquina de passar veneno, né? Máquina de passar veneno. Uhum. O que é isso aqui? É uma cama de ar, né? É uma cama de ar. Tem caixa de ferramentas. Aqui é o quartinho que você guarda a ração. A ração dos bichos, né? Ração para porco. Uhum. E roçadeira. É roçadeira para... Roça-mato. Uhum. A traia, quando eu era mais louco, eu trabalhava no campo. Ainda tenho guardado aqui ainda. Isso aqui era a minha paixão. Uhum. Mas hoje já não mexo com isso mais. Já fiquei guardado só de lembrança. E tem aqui também o... O laço. Aqui é um laço? É. Olha, tem um laço. Não, não é laço não, né? Não, daqui não. Daqui é fio. Laço é isso aqui, ó. Ah, tem um laço aí. Daqui é laço. Daqui é um laço. Que legal, senhor. Isso aqui tem doze braços aqui de comprimento. O que é isso aqui, senhor Santos? É bursal? Isso aqui é corda de... Acorda de gente usar mesmo aí para amarrar alguma coisa, não. Tem uma galinha chocando. Tem uma galinha botando. Aqui botando aqui, ó. Aqui tem motosserra, né? Motosserra. Uhum. Enfim. Uhum. Legal, senhor Santos, hein? As coisinhas aí. Vamos mostrar lá o galinheiro? Isso aí, o chiqueiro? Máquina de solda. Máquina de solda também, antiga, né? Que legal, senhor. Mas daí funciona ainda. Funciona também, né? Funciona. Aí o carriolo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem horta, dona Ramona. Vamos mostrar a horta, pô. O que tem aqui um pouquinho aqui? Eu estou vendo batata doce aqui, senhor Santos. Batata doce, né? Isso aqui é batata doce. Uhum. Porque hoje a gente gosta muito, o povo procura muito sal. Isso aqui é amendoim, né senhor Santos? Isso aqui é a vitamina do véio. Aqui tem uma brinjela, né? É, isso aí já é brinjela que minha véia plantou. Isso aqui dá muita energia, né senhor? Dá, dá. Daí dá. Amendoim, né? Porque está meio bagunçada por causa dele. Pé de pimenta, né? Olha os pés de pimenta aqui, pessoal. Que linda. Que é dedo de moça, né senhor Santos? E aí é. Ali tem uns pintinhos ali, né? Tem uns pintinhos. Pimenta também aqui, ó. Aqui tem um canteiro aqui de cebolinha. Mas está mal tratado, mas de tudo tem um pouquinho. Tem pimenta, tem cebolinha. Deu muita seca aqui, né senhor Santos? Muita seca. Agora que está recuperando um pouco. Tem uns pezinhos de corvo aqui, uma salsinha. Porra aqui é corvo, né? Esse é corvo. Mais devagarzinho a gente vai. A gente vai dar. Aqui é salsinha, né? Olha a pimenta biquinha, Antônio. Olha a pimenta biquinha. Olha a pimenta biquinha. Essa é biquinha, dona Ramona? É. Olha que linda, pessoal. Isso aqui é fazer tempero. É pimenta de cheiro, né dona Ramona? Ela não arde, né? Não. O que é essa aqui, dona Ramona? Essa daí é o botão da semente da roseira. Ah, é uma roseira, né? É. Tem bastante canteira aqui. A senhora vai fazer uma plantação de novo, né? Agora vou. Tem até um calanguinho ali, pessoal. Vou mostrar o calango no meio da horta. Olha lá o calango lá. É o que tem aqui. Lá em casa tem muito também. Então. Olha o tempo agora dele, né? Olha aqui que coisa linda, não é? Que benção, dona Ramona. Olha, como que a natureza é perfeita, né? Que linda mesmo, hein? Pois é. Olha, eu acho linda. Isso aqui é um pé de matruz, né? Santa Maria. Santa Maria, matruz, né? É. Isso aqui é um pouco machucado, né? Essa aqui é legítima. Pedra de moça. Essa é a legítima, dona Ramona. É. Essa aqui é legítima. Que aqui ali é na pé? Pulgado? É. Isso aí é o capim elefante. É o capim elefante que fala, né? Aham. Capim elefante. Vamos lá mostrar os produtos, dona Ramona? Vamos. Vamos lá então, né? Deixa eu... De novo. Olha o pezinho jabuticado. Isso aqui é jabuticado. Olha, está florando, sr. Santos, hein? Agora é a época deles, né? É, agora é. Estão carregados ali. Lá em casa tem algumas molduras já. Aqui já está... E tem os pés florados também. Então, já está cheio de flor. Botãozinho. Esse daí é o primeiro ano que está dando. Tem outro aqui. É o primeiro ano, dona Ramona? Tem outro aqui. Tem outro lá na frente. Uhum. Essas árvores aí é jaca. Uhum. Esse daí é o famoso coco pindó. Esse aqui? É. É lindo. Ele está dando flor ali, sr. Santos. Ele está dando flor. O pranto vai chamar as abelhas. Muito lindo. Vários, vários. Deixa eu ir na frente do seis. Para filmar vocês de frente. Vai ficar legal, né? Vai ser. Para o povo ver vocês mostrando. O pindó, ele chama muito abelha. O pindó. É. Ele chama abelha muito. Abelha. Mas qual abelha? Aquela de ferrão? A abelha que faz a polonização. Para você ter fartura, você tem que conservar as abelhas. É. Ela proliza ali para poder o fruto nascer, né? É. A fruta, a laranjeira, a acerola. Se ela não fazia a poluição, aí não dá fruta. Não dá, né? Então. E aqui tinha muito pouca por causa das queimadas, né? Uhum. Aqui é o galinheiro, dona Ramona? É. Aqui é o galinheiro. Então, aqui está as galinhas ali, né, dona Ramona? Ah! Tem uma coisa boa para te mostrar. Vamos lá, dona Ramona. Aqui tem muita novidade, pessoal. Do sítio da dona Ramona e do seu Santos. No sítio, a gente tem que ter... De tudo só tem que ter um pouco, né? Verdade. Olha que coisa chique. O pato chocado na galinha. Chique, a dona Ramona vai mostrar aqui. O pato chocado na galinha. Aham. Olha que coisa linda. Nossa, essa é boa, dona Ramona. Olha. Ela chocou. Ela chocou o patinho, dona Ramona. Chocou os patinhos e está cuidando deles. A senhora colocou o ovo dos patos na galinha. É na galinha. Aí tirou cinco patinhos. Cinco patinhos. Que bem. Esses patos aí vai... Ele vai acostumar com o seco, né? Você quer ver? Você coloca uma aguinha. Interessante, pessoal. O bichinho já vem, ó. Que gracinha. Quer ver? Só eu vim aqui. Só que eu não deixo que eles entram dentro. Olha só que legal. Já está tomando aguinha, dona Ramona. Já. Já. O bichinho adora água. Pessoal, interessante. A dona Ramona colocou cinco ovos na galinha para ela chocar. Olha só. Cinco ovos de pato. Aí nasceu cinco patinhos. Olha que benção, pessoal. Diferente, né? Só que você não pode deixar a água aí, porque senão ele se molha e pega a friagem. E fica doente, dona Ramona. Aí eles tem que beber um pouquinho e você joga a água fora e depois você vem colocar de novo o dia inteiro. Eles não podem ficar molhados, né? Não. Não pode ficar molhados, né? Olha lá. Olha que graça. Olha lá. Já entrou, olha. Nossa. Que lindo. Mas é muito fofo, né? Muito lindo, dona Ramona. Eu ia descer um pouquinho para enganar eles. Olha a benção, né? São Santos. É. Vem daqui. Aqui é um pé de amor. São Santos aqui, o que é? Era um tanque para os patos? Nós saí no começo e fui fazer para criar patos, né? O senhor tinha ganso e patos aqui. Tinha ganso e patos aí no começo. Saí depois eu não fiz mais e abandonei, mas eu vou retivar e tomar tudo. Está para ativar de novo ele, né? Vou retivar ele de novo. Olha só que engraçado. Eles estão tomando água ainda. Está tomando água ainda, dona Ramona. Eles gostam de patos. Por mais que nasceu na galinha, eles gostam de água, né? É o DNA deles, né? É o DNA deles, né? É o DNA deles. É a coisa mais engraçada. Aqui tem ovo nos cachotes aqui, para mostrar para o pessoal. Pelo menos galinha chocante tem. É, então vamos mostrar. Aqui é o lugar que elas botam, né? É, essa aqui está chocando. Tem bastante ovo, dona Ramona. Ovo de pata também. É uma pescoço pelada essa aí, né? Aqui tem outra também, dona Ramona. Tem outra aqui. Todos tem. Estão chocando aqui, pessoal. Olha lá, aqui elas fazem a fila. Olha aí, pessoal. Filma lá para você ver. Aqui não tem ovo não, dona Ramona. Elas fazem a fila. Está escuro aqui, pessoal, mas vamos mostrar aqui. Faz a fila para botar aqui. Tem bastante galinha, mas está meio escuro aqui. Aqui está chocando. Ela enterriou. Ela enterriou. Ela enterriou. Mas a vaca está chocada. Olha, pessoal. Acho que escapou uma vaca do seu Santos ali. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ela escapou lá. Eu desnomei a bezerra dela. Mas ela não vai para muito longe, não, né? Não vai nada. Eu vou prender ela agora. Já prendo. Sr. Santos, aqui você está fazendo uns canteiros para batata? É. Aqui eu vou fazer leira para plantar batata. Essa daqui eu fiz com meu vizinho hoje. Uhum. Meu vizinho mora ali. E aí ele me deu uma força hoje de manhã. Eu já tinha uma pronta e acabei de fazer uma hoje de manhã. Aqui tem mais de uns setenta metros. Setenta metros, Sr. Santos. Vai ter muita batata aqui, né? Se Deus quiser. E essa área aqui que está... Essa área aí que eu vou plantar a rama de mandioca. Vou plantar a rama de mandioca aqui, né? Vou. E aquele outro lado lá, Sr. Santos? Você vai plantar o que lá? Lá está plantado. Está plantado o que lá? Está plantado milho, feijão e abóbora. Ah, que legal. É grande aqui, né Sr. Santos? É. O pedacinho é bem grande já. Uhum. Então... Mais um lagazinho a gente vai. Aos poucos. E agora começou a chuva, né? Agora dá para plantar bastante, né? Claro. Da água para frente. E agora é a hora que a gente vai começar a plantar, né? Uhum. Por causa aqui... A dificuldade foi muito. Uhum. Então... Tudo plantado aqui, ó. É coisa, coisa de... Aqui está plantado, Sr. Santos? Já está plantado. Uhum. Aqui já está plantado. Aqui, ó. Carroquei tudinho. Enfofei a terra tudinho de enxadão. Uhum. E aí plantei, né? Então já está tudo plantado aqui então. Tem milho, abóbora e feijão. Plantado. Vai dar muito aqui até... Já fica com uma panela. A hora de comer é só misturar tudo, né? Que feijão, abóbora e milho, né? Tudo é de comer, né? É, tudo junto. Já faz o que bebe só. Então você plantou aqui há quantos dias, Sr. Santos? Até a realidade eu comecei... Terminei ontem à tarde. Uhum. Ontem à tarde eu terminei. A última rua que eu estava plantando sozinho, né? Minha velha estava para a cidade, ajeitando os compromissos lá. Aí quando ela sai eu fico, né? Uhum. É, para cuidar das coisas. E aí então... Ela foi para a cidade e eu comecei sozinho. Uhum. Aí ela chegou... Aí ontem nós terminamos. A última rua nós terminamos. Lá no conto nós terminamos. A última rua. Aquele que está nascido lá, o que é? Aquele lá eu plantei no tempo seco, eu plantei uma rua de quiabo ali. Allá é quiabo, né? É. Então eu vim aguando, aguando, aguando e aí ele não cresceu. Agora que ele está começando a desenvolver. Uhum. Eu acredito que se der uma chuvada, ele ainda vai dar quiabo ainda. Aí agora é a época da chuva, né? Agora é a época da chuva, né? Agora é a época da chuva. Agora vai. Aqui é o montou. Uhum. Então já está curtindo. Esse é o estreco de gado. É o estreco de gado. Eu põe para curtir para não ter um pedaço de planta, né? Porque... Já está tudo adubo comprado, né? Uhum. Eu planto o adubo com esse adubo 14,8. Aí eu planto. E já planto... Já aí os feijais, o meio, tudo junto. Porque o espaço é pequeno. Se eu for dividir cada pedaço para uma coisa, aí eu não vou conseguir... Aí é um pedaço pequeno que você planta de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Legal, Sr. Santos. Tem sejão, tem abóbora. Muito bem, Sr. Vamos lá ver os porcos, Sr. Santos. Vamos lá. Aí, pessoal. Aí, Chico. O Sr. Santos tem bastante porco aqui. Aqui é criado no mangueirão, né, Sr. Santos? É. No mangueirão não é chiqueiro, né? Tem 25 metros por 8 de comprimento. Você põe choque nos arames, Sr. Santos? É, tem choque nos arames. É para eles não escapar, né? É para eles não saírem para fora. Daqui é que eu quero acabar com essa raça. Mas para quem costuma também, eles nem chegam mais perto do arame. Não, não, não. Com essa raça eu quero acabar com eles e eu quero já começar com o nilo, entendeu? Uhum. O nilo é um pouco maior e é um pouco mais de sem pelo, entendeu? Isso daí é muito cabeludo para poder limpar. É um problema. Aí eu tenho um cachaço nilo também, que está emprestado com a vizinha, já vou trazer ele. Uhum. Mas essa daqui vai vir um senhor do lado da cidade para castrar elas para mim, né? Uhum. Eu vou castrar para pôr na engorda. Legal, Sr. Santos. Deixa eu ir na frente do senhor aqui, Sr. Santos. Tem um leitãozinho ali. Tem aqueles leitãozinhos ali. Já vou matar uns dois ou três agora, na semana. Conforme o meu serviço dá. Isso aqui é uns pezinhos de cana. Eu só vou carnear aí, Sr. Santos. Eu vou carnear. Vamos fazer o vídeo, né Sr. Santos. Esse é uns pezinhos de cana que eu plantei. Uhum. Tem aqui um... Para quem não conhece, aqui é um pezinho de machixa. É machixa, né? É muito bom para comer com carne. Você come a carne e joga machixa fora. Não. E eu queria engordar. Entendeu? Uhum. Esse daqui é o que estava aqui. Eu tirei daqui e matei. Mas nem limpa o chiqueiro. Ah, tinha um capó daqui, né? Ele tinha um. Mas nem tirei e não matei. Ah, pessoal. Agora esse daí já está meio a ceva. Entendeu? Que bonito. Vamos por com o piau, né? É, por com o piau. É de carne esse daí. Aham. Aí eu vou matar uns dois. Vou matar uns dois desses. E vou deixar... Acho que eu vou deixar aquele pintado de lá. Que está deitado lá para engordar. Aquele... Esse piauzão aqui, né? Esse piauzão aí. Vai diminuir. Tirando três já me leveia bem meu bolso, né? Porque está muito caro a comida. A ração, né? A ração para poder tratar. Está muito caro. E aí no fim não compensa. Aham. Eu vou matar uns três desses aqui. Eu vou matar uns três. E agora no final do ano está aí? O Natal, né, senhor Santos? Eu vou matar. Esse daí já está meio a banha. Já mato e põe no freezer. Aham. E aí, se chegar a gente quiser comprar, eu tenho já no freezer. É só pesar e levar. Já pronto, né? Já tem balança e tudo para poder pesar. Legal, senhor Santos, hein? Esses fiotes aqui. Isso aqui é os fiotes. É. Esses leitãozinhos aqui, meu. Já dá para final de ano. É. Chegando a comida. Isso aqui é os pequenos que é passar, né? Daqui já é passar. No final do ano o senhor vende tudo isso aqui? Verdade. No final do ano isso já não chega para quem quer, né? Aham. Aí um quer de seis quilos, sete quilos, dez quilos. Muito lento, hein, senhor Santos? É. Tem que tratar a vida até chegar no final do ano. Aham. Ao chegar a comida ali eles dão uma melhorada, né? Aham. Vai crescendo e melhorar de peso. Ele é bom para bater. É quantos quilos, senhor Santos, se passar? Passar? Aham. O que eu tenho vendido aqui para o povo, que eles procuram muito, é a média de dez quilos abaixo. Aham. Mas de dez quilos, já, 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 quer um de dez quilos. Aí já tem que abrir ele no meio para fazer dois, dois pedaços, né? Aham. Mas procurado assim de seis quilos, sete quilos. Aham. Os seis quilos aqui até o final do ano. Aí o caminhão já leva, já tempera e põe no forno e é só. Aham. Então mais ou menos isso aí, né? Churrasquear. Aham. Legal, senhor Santos, hein? Tem aquele... Muito legal. Aham. E aí eu vou ter que fazer isso aí, porque já... Tem muito, muito porco e... Esse é o pasto do senhor, né? É, esse aqui é onde fica... Aqui que eu estava falando para você, ó. Que está aberto porque a minha vaca não está tudo aqui, está tudo no outro pasto. Aham. Mas é tudo dividido aí. Aqui nesse aqui tem choque, ó. Nesse aqui tem choque. Aqui arredo, né? Esse farpado aí, né? E então aqui... Só nesse aqui eu tenho quatro piquetes. Uhum. Eu tenho quatro piquetes aqui. Só aqui? Quatro divisoras. Quatro divisoras só nesse aqui. A vaca está lá em cima. A vaca está lá em cima. Aquela lá está perto de parir. Eu estou achando que ela pare hoje. Então quando chega no começo de eu fazer o rodízio, primeiro eu deixo nesse piquete de baixo, depois eu passo para aquele de cima, depois eu passo para o de cima e depois eu chego lá no último. Uhum. Aí quando eu chego lá no último, esse daqui já está brotado. É assim que é o rodízio então. É assim que é o rodízio. E aí eu ia para frente. Sr. Sanzo, parabéns. Eu sinto que o senhor está muito arrumado. Obrigado. Está tudo plantadinho. Tem bastante criação, né? Tem peleja para sempre estar. Tem muita coisa para mostrar para o pessoal aqui ainda. A gente vai fazer um outro vídeo, né? Pensa que não ficará tão grande, né? A gente vai fazer muito vídeo aqui ainda com o senhor. É isso. A gente vai fazer vídeo do senhor carneando. Ah, sim. Nós vamos fazer. Eu não vou mostrar, né? Se matando que o povo não gosta de ver, né? Não, mas... Nós vamos mostrar se depois estiver se limpando. Fazendo a limpeza, né? Fazendo a banha, o torrezo, né? Isso. Né, seu Santos? Esse aí vai... Fica assim mais prolongado. Que aí tem que matar aqui e levar lá para casa. A gente faz outro vídeo, né? E lá a gente já começa o processo de limpeza. Uhum. E já vai carneando e... Já... Já fritando, né? Já põe um pedaço de fogo passar para ir tomando com uma cervejinha gelada. Tu soltou uma cervejinha, Sr. Sanzo? Rapaz, venha eu que dói. Legal, seu Santos. Legal. Aqui eu plantei umas canas aqui. Mas essas canas aqui eu plantei muito tempo seco, né? Não foi para frente. Mas agora eu vou renovar as covas tudo de novo. Empranto para... Aí eu vou adubar e vou emprantar de novo. Emprantar de novo, né? Legal, Sr. Sanzo. Eu preciso de muito... Água... Tem água. O Sanzo deve estar bebendo água no bebedor ali, né? É, água no bebedor. Uhum. Aliás bebe a hora que as que... Bom que não desperdiça, né? É água fresquinha. Não desperdiça a água. E aqui sobe eles fazem um lameiro aí para refrescar também. Ele já conhece onde é a água, né? É, já conhece. Aí quando está seco aí eles ficam apertando lá e a água vai escorrendo. Legal, Sr. Sanzo. A água vai escorrendo e eles vão... Uhum. Que legal. Muito, muito bacana, hein? E eles vão escorrendo e... E vai tomando. Uhum. Aqui sai lá, Sr. Sanzo? Aqui sai. Sai. Aqui tudo eu ainda vou plantar ainda. Uhum. Aqui é uma outra área que você vai plantar, Sr. Sanzo. Eu vou aqui, ó... Esse pedaço aqui até chegar lá no... 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 No trilho que só bota o mangueirinho. Uhum. Esse aqui eu vou plantar desse capim aí, ó. Esse... Capim elefante. Capim elefante, né? Esse é capim elefante. Isso é para passar ração para as vacas no... Na seca. Entendeu? Para dar uma ajuda. Uhum. Legal, Sr. Sanzo. E no resto lá para aquela fecha lá eu vou plantar milho. Uhum. Para ajudar... Para ajudar na criação, nos criamos de porco, né? Uhum. Tem uma área boa, né, Sr. Sanzo? Aqui... Quantos hectares já tem aqui, Sr. Sanzo? Entre tudo... Eu já perguntei, mas... A área toda. A área toda. Eu não sei se você falou aquela área. A área toda, a gente... O lugar de plantar e... E a pastagem... Nós só... Tem... É... Formado em quitara, mas na metragem que eles passam para nós na... Na pasta... É... É de 5.9. Quer dizer, 5.9 é o seguinte, dá 5 quitara e 900 metros. Entendi. Entendeu? Muito bem, Sr. Sanzo. Legal, Sr. Sanzo. E é a metróide. A vaca... Será que entrou lá? É... A dona Ramona conseguiu prender ela e depois eu vou dar um jeito nela. É que eu passei ela para baixo e a bezerra foi junto. Uhum. E aí eu deixei a bezerra que ela estava mojada. Uhum. Está mojando. E aí não pode deixar a bezerra ficar mamando, né? Uhum. Legal, Sr. Sanzo. E aí eu... Mas eu vou dar um jeito nela. Tem até um mamão maduro, Sr. Sanzo. Hã? Tem um mamãozinho maduro lá. Ah! Tem uma telha na horta lá. Tem que recolher, senão os passarinhos já... Já comem ele, né? Hã? 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 E a senhora fez esse casarão, Márcio Santos? Graças a Deus. Era só uma pecinha embaixo dessa árvore aqui, né? Aham, aí essa árvore aí foi nossa hospedagem, hospedamos muita gente. Era a única árvore que tinha aqui. Era a única árvore. Dona Ramon, a vaca está berrando, ela está presa já, né? Ela está recolhendo. Ela está recolhendo, olha ela lá, né? Pois é, está desmamando e aí ela está muito amorosa. Ela está desmamando? Tá. É por isso que ela está ali, né? Dona Ramon, eu vi um negócio lindo, umas corujinhas aqui? É. Que legal. É umas estátuas de coruja, né? Pesanato. Aí pessoal, aí Chico, olha que legal esse aqui. É o que faz. É, que benção. Esse aqui quem é que faz, Dona Ramon? Meu irmão. O irmão da senhora que faz? É. Pô, que legal. A coruja é o símbolo da sabedoria, né? É o símbolo da sabedoria, né? Então que Deus dá muita sabedoria para nós, né? Em nome de Jesus. Aí eu falei para ele, faz duas para mim e ele fez, eu vou pintar elas. É muito lindo, deixa eu filmar as duas aqui. Um pouco para a poela. Uhum. Fica ali no meio dela, Dona Ramon. Vai ficar muito legal a imagem da senhora aí, ó. Aí, ó. Que legal, ó. Minhas corujinhas. Oi. Ô Dona Ramona. Oi. Manda um abraço para o Chico Abelho, que ele está vendo a senhora aqui, o seu Sanso. É, manda um abraço para ele, fala que você é seguidor dele, já faz tempo. Oi, Chico. Nós somos seus seguidores, estamos atentos ao canal, os vídeos novos. E estamos aqui torcendo por você. Que você continue fazendo muito sucesso. Somos fortes viradores mesmo, de verdade, viu. Um grande abraço. Tudo de bom e muita sorte aí no canal, viu. E o pessoal continue assistindo a gente no canal Fartura da Roça, com o Antônio. Meu abraço. Muito obrigada. E o senhor Sanso, fala um abraço para o Chico Abelho. Pois é, senhor Chico. Eu sou o seguidor do seu canal. Eu assisto todo o seu vídeo que o senhor faz, eu assisto. para todo o Nordeste, Minas Gerais. Eu assisto todos e sou seu fã. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de nós estar participando desse vídeo com o senhor Antônio. E agora ele é parceiro do senhor nesse vídeo aí. Então, eu agradeço muito. E que o senhor seja feliz, seja coisa da... Faça muito sucesso. Faça muito sucesso. E que Deus abençoe o senhor com o senhor Antônio. Que Deus vai fazer sucesso. Nós vamos fazer sucesso nessa programação desse vídeo nosso. Falou? Um abraço. Chico, meu querido, é isso aí. Foi um prazer imenso fazer esse vídeo para você aqui em primeira mão. Estou muito feliz em ser mais um parceiro do seu canal, Chico. E que o pessoal aí que está vendo esse vídeo... Pessoal, se inscreva no canal do Chico, rumo a um milhão aí para o Chico. E se inscreva no canal também, Fartura da Roça, que é o meu canal. Que tem muitos vídeos interessantes lá para vocês em primeira mão. E todo dia, pessoal, tem vídeo lá no canal. Um abraço a cada um de vocês. Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça do like. Não esqueça do like. Estamos aqui. Ô Antônio, dona Ramona e seus santos. Muito obrigado pelo vídeo e pelo carinho que vocês me enviaram. Muito gostoso, viu? Ouvi vocês falando, vocês mostrando a casa de vocês. Muito legal vocês abrirem a casa e mostrarem para o povo. Porque o povo quer ver mesmo as coisas da roça, viu? Ô Antônio, tinha hora que eu não sabia. Isso era eu que estava aí filmando, rapaz. Você falando para as pessoas assim. Desliga o celular. Deixa eu ir na frente que eu quero filmar. Um barato, viu? Você está no bom caminho, rapaz. E aí eu quero convidar vocês que estão assistindo o nosso vídeo aí. Inscreva-se no canal Fartura da Roça. Porque o rapaz está começando aí e ele leva jeito, viu? Ele está aprendendo ainda. Eu sempre estou conversando com ele, passando informação para ele, para sair um bom resultado final. Tá bom? De novo, dona Ramona e o seu santos. Muito obrigado. É muito gostoso ver vocês que nos assistem. Eu não sei quantas pessoas são. Eu não sei a cara de vocês. Na hora que eu vejo vocês falando do canal com tanto carinho, eu fico até emocionado, viu? Gente, muito obrigado. Valeu. Valeu por mostrar o sítio de vocês. E valeu você, Antônio, pela nossa parceria aí. Se inscreva no canal e dê o like, hein? E aí